Eiii Hey galera! Felps falando e bem vindos ao meu canal E neste vídeo vamos aqui com jogos aleatórios São jogos que ficaram muito chatos sozinhos Não, não chatos, mas tem pouca coisa pra fazer neles Então eu resolvi fazer um compiladinho Pequeno compilado, compiladinho De jogos aleatórios aqui 4 Então o primeiro ai, vocês vão conferir agora É muito bom, é muito bom Simplesmente ó Genial Esqueletinho Pronto Somos um esqueleto Onde tiramos selfies Cadê? Pera Vai ficar, essa aqui vai ficar boa hein Pera, a gente tem que escolher os... Aqui? Aqui ó, essa aqui vai ficar boa, essa aqui vai ficar boa Nossa! Puff! I'm Spoopy Hã? Selfie com a arvore, selfie com a arvore Too Spook for you Vai, Selfie com a Luz Misteriosa Essa aqui vai ficar boa, essa aqui vai ficar boa pra caralho Is cooling around Agora vai ficar boa, essa aqui vai ficar só a luz de fundo Vou retratar bem a... 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 tristeza humana To Spook for you Nossa, essa aqui ficou boa Ó, essa aqui, essa aqui é... Nossa, olha isso The Ride Never Ends Ficou muito boa, olha a minha cara Fiquei feliz Eita, olha só Temos aqui amigos Vem aqui, selfie com eles, selfie com eles Aí ó, nossa, com os amigos Hashtag com os amigos Opa, subi, subi, subi Agora sim ó Hashtag... Esqueleto Essa aqui ficou boa mesmo, olha só Essa aqui vai ficar boa Hashtag saudades Porque morreram Música Adorável Música Quero muito... mas calma Antes disso Vamos apertar C Pra customizar o que? O lápis Como vai ser o lápis? A cor do lápis vai ser vermelha Mude a cor do seu super lápis Uou Agora, a cor do apontador vai ser pretinho Mude a cor do seu super apontador Uou, beleza É... a cor da mesa vai ser azul Vai ser um negócio louco aqui Vai ser carnaval Porque tá chegando carnaval aí Rosa, a cor da camiseta A cor da unha vai ser um verdinho É a cor da parede e um roxo Eita Aponta Aponta aí, tamo apontando o lápis Que que é isso aqui? Tá, vamos usar aquilo lá depois Vamos apontar o lápis aqui? Ah, pra cá Vai pro outro lado E como que acaba? Tá quase acabando Aqui eu já teria jogado o lápis fora Santo Cristo Já tá bom o lápis Já apontou Não precisa fazer isso Pesco o lápis Meu Deus Não faz isso Para, chega Moço da unha verde horrível Tá acabando o lápis O tamanho do lápis Meu Deus do céu Acabou? Aê Foi um Eita porra Que que tem que fazer? Ah, tem que encaixar o lápis Pera, pera, encaixa Pera Não Eita É igual a agulha Vai, uma hora vai Tem que ficar verdinho Ui, é que tinha ido Tinha ido Não Aê Aê Drill charge Espaço Eita porra Hã? Colocou o lápis na ponta Hã? Hã? Outro Hã? Desculpa mas é muito real É muito real pra mim Eu prefiro Dançar Dançar Tony Hawk Tony Eagle amateur Skateboarding Fazendo nosso personagem Obviamente ele vai ser Amarelo com uma camisa Camisa? É Verde calças Sport vai ser Preto É assim Simplesmente é isso Esse é o jogo Mas tem um porém Tem tempo A gente faz altas manobras Olha isso Olha essa manobra É muito hardcore É sério Se você tem menos de 18 anos Não jogue Tem Manobras muito radicais pra vocês Meu Deus Olha essa manobra aqui gente É sério Essa aqui eu aprendi ontem Entendeu? Nossa é muito boa Ó Essa aqui é ruim Vai filha da mãe Que que tá acontecendo? Você tá entrando na parede fio Ó Ô louco Parei de ombro Parei de ombro De cabeça Buguei Buguei É assim Ai Ae consegui Faltando 3 segundos pra acabar Uuuu Ae E agora a gente pode aumentar alguma coisa Pum Velocidade Ou Entendeu? Girando Velocidade Skate again E é isso A gente vai ficando Cada vez mais rápido Cada vez mais score Vai Agora vai Vai Ah nossa Que foi isso? Fez Tratata Velocidade Vai Conta Não contou Por que que não conta A porra Eu tô 360 Speed Eita porra O que aconteceu? Jump Eu vou simplesmente ficar o cara mais rápido do mundo Do skate Sou skater Ó Estou em cima do muro Estou em cima do muro Eu não sei o que eu quero Eita porra Spin Combo 9 Vai Combo 10 Combo 10 Meu Deus Vai Combo 11 Combo 11 Combo 12 Nossa Combo 13 Puta que pariu É assim mesmo Que se skateia Combo 15 Vai Combo 15 Vai Eu quero muito chegar ali Vai Eu tô muito tempo tentando isso Um Spin Vai Não Não Aê Vou chegar a tempo Uou Ainda mando aqui uma manobra radical Outra manobra Radical Não Eu tô simplesmente muito rápido fazendo tudo muito Ai meu Deus Você É a pista Esse jogo aqui muita gente me mandou É É simplesmente o oposto de um jogo de corrida Onde você é a pista Não o carro E a gente mexe a pista com o mouse Eu achei isso muito foda De vir um pouquinho Mas eu não consegui fazer nada Vamos clicar Ai meu Deus tá muito alto Pera pera Nossa meu Deus Pronto A gente mexe A pista de acordo com o mouse Isso A gente pode fazer tipo isso ó Wow Wow Ah parece que ele é happy Comfort A gente clica e faz os carros voarem Isso Vocês vão morrer Tem que fazer eles Explodirem E tipo Morrerem Carros morrem Olha lá ó Pronto Eita Explodiu Eita porra Eita Ai 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 Nossa acho que eu matei todo mundo Ah tem como fazer subir também Caralho tem como fazer subir Sobe Olha lá Eles tão chegando Eles tão chegando Vem olha lá Eles vão rampar Ae Vou fazer eles subirem Assim Eita um morreu ali Eu nem queria fazer morrer Isso Aí faz assim Aí faz assim ó Nossa agora vai Alô Ah eles tão lá em cima Puta que pariu Isso Virei forte Virei forte Opa Rodou aí queridão Eita morreu 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 Nossa vou virar com tudo aqui Ioooo Eu ganhei A corrida da morte Não se brinca com a pista Eu achei isso aí muito bom Muito bom mesmo E eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Então não esquece de deixar o gostei Aí embaixo Pra mostrar Que vocês apoiam O canal Uh Se inscreva no canal caso você não seja inscrito Pra aí vocês verem os próximos vídeos Comente aqui qual foi a parte mais engraçada Qual jogo você curtiu mais Pode comentar aí Que vai ser bem maneiro Muito obrigado a todos que assistiram E fui Tchau Tchau